Rejo Nebi com Cremes Vem por do gol, vem a puta, bateu! GOOOOOOOL! A puta! Gol com o Pinheiro! Cobrança do pênalti! A puta empata! Desencanta o atacante do Pinheiro! Tudo igual, tudo igual, tudo igual aqui na Baixada Maranhense! Vem cruzamento, vem bola pra área, desvio de cabeça no canto, é GOOOOOOOL! 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 É... do Pinheiro! GOOOOOOOL! CETEU escantou, vai pra bola 19, já já, já cobrou! Já cobrou escanteio, vem Breno, domina a bola, ganhou bem na abarcação do deles, cruzamento pra boca do gol, bola tocando e o gol! GOOOOOOOL! 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 Alisson na frente, a Buda tenta fugir da marcação, é a bola na frente, tentou fazer o giro, ali a Buda, a equipe do Pinheiro, cruzamento, veio o rasteiro, a Buda fez o domínio, marcado por dois, foi... Sobeu ali, sobrou o Jajabelo, lançamento do Jajabelo, a bola vai sobrar aqui para a Buda, dominou quem sabe, aguardou o Itapipoca, chegou a Buda, bateu o Tarlison, tirou, Itapipoca sai jogando bonito, trabalhou ali para a Buda, jaqueta número 9, chegou o zagueirão André Lima, fez a falta e o arco marcou, contabilidade ilimitada, conte sempre conosco, olha o Itapipoca, aí chegou a Buda, melhor para ir, olha o azulão chegando, corta a equipe do Itapipoca, olha a boa chance, agora lá vai a equipe do Itapipoca, Léo meio canhotinha, bom de bola, esse menino é bom de bola, tocou aqui para a Buda, dominou com a perna direita, um lado esquerdo do ataque, fez o lançamento, a Buda para o Jajabelo, já tocou ali, de cabeça, na briga com o jaqueta número 11, o Diego Victor, bom de bola também esse Diego, olha o mesmo, né Rian, Léo meio tocou aqui para o Abuda, Abuda vem dando uma de meia esquerda aqui, trabalhando pelo lado esquerdo, tocou para o Diego Victor, trabalhou o Abuda aqui, para o lateral esquerdo, o Marcos bem dominou, se fez, cruzamento fechado, e o sai que sopa o goleiro, Igor, a sombra com o Julinho, ganhou o Abuda, e estavam ali na sequência do lance, cruzamento, bola para a área, subiu de cabeça, a Buda, foi um fio de guerra aqui na zaga do Pinheiro, aí o Abuda, devolve no Cássio, aí o Abuda, sobre a beira de cabeça, também puxando o goleiro, aqui é lesão no braço, passando o procedimento cirúrgico, bota de lesão. O Língu de cabeça complementa ali, tentou tirar a zaga do time do Itapipoca, bola ainda ali no lance, de perigo do time do Itapipoca, abrão, vence o time do Itapipoca, cruzamento feito para o banco do gol, desce perigosamente o time do Itapipoca, cresce ônibus, 37 e 30 do segundo tempo, empata o jogo, o time do Itapipoca, atira.